Tá no meio do rato? Tô Ficou do giro com a costinha, porque a arma sai pra fora aqui Aí, build suples, build suples Bora, 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 onde é? Lá no direito Caralho, lá fudeu hein Bora, bora Bota um bagulho aí Vou pegar aquele rato Porra Não, bicho Vou botar outro aqui Bora, bora Eu sobo nele já, vei, já vai decolando Gente, tá meio perto hein Cara, tá nove quilômetros Tá meio perto, nove quilômetros fi Não, tá perto do meio do mapa Vai dar um pvp do carai Vai dar um pvp do carai Chega de etana, essa bolsa tá vazia Tá Tá tentando que você não consegue pegar tudo Calma que eu vou botar uns bagulho aqui Vou botar duas rodas aqui Agora a bolsa vazia Agora a bolsa tá vazia Vai dar um pvp do carai Não vai ter gente lá, vei, certeza Vai ter gente lá, vei, certeza Tá agitando os caras lá né Tá agitando os caras lá né Tá boa, você tem isso aí Não Não, aqui ou não É ali a porta aí, pelo amor Tá bom Não, aqui ou não Não, aqui é o pvp do carai É ali apenas No meio do... Olha aquele momento que você falou que está meio perto É que está lá embaixo, cara Vamos lá, esquerda e em cima Não deve ter nada lá E vamos ter que fazer uma agrana aí, vamos dar um block Ele que atira Eu queria não esquecer o momento Eu queria não esquecer o momento Então tá lá Tive Tá Fizendo uma missão aí, vai um pouco, mano. Fizendo uma missão aí. Claro, tem que chegar lá e pegar essas porra. Fizendo uma missão aí. Fizendo uma missão aí. Fizendo uma missão aí. Eu vou injetar. Vou injetar... ver se tem boot. Calma aí. Tem uma base aqui mesmo. Vou ejetar em, vou ejetar em Pro lado da floresta Caralho, tem a mesma coisa da passada ali Vai parando, vai parando Tem a mesma quantidade de item 40 metal painel Ai caralho, tem muita coisa Porra, tu fez merda Porra, tu fez merda Coloca no caminhão, coloca no caminhão Coloca no caminhão Vai, pega os bagulho, coloca no caminhão Tá vindo L, tá vindo L Tá, tá, pega, pega, pega Pega rápido, corre pro mato Põe seu caminhão Eu tô pegando, fica mocado Eu vou subir no caminhão, eu vou subir no caminhão É, fica dentro do caminhão Cadê eles? Entrei, entrei no caminhão Vamos largar o dedo Calma aí Vê quantos metros, vê quantos metros Foda que eu tô de L11 Eu vou virar o caminhão Eu vou virar o caminhão, fi Fica aí, fica aí Não, essa Anguini tá fudida Desliga Anguini tá fudida Não Anda sim Não anda, Anguini tá fudida Mano, não é Anguini É Anguini Vou matar o cara Então que eu vou descer também então Matei um Matei o cara Matei um, tem mais um O cara correu pro meio do mato lá, ó Tô vendo, tô vendo Pegou o loot Não vai dar pra acertar não Olha lá, mataram com o carro Que que você conseguiu pegar aí, o caminhão anda? Não anda cara, tem que acertar Anguini Certeza? Tenho Olha o que vai correr lá, ó Eu não tenho Anguini Porra, fudeu Ele anda assim, porra Não anda, carai Cadê o cara? Não tô vendo o cara lá Tô correndo lá pra cima Monta, monta aí Não entra, não anda cara Vê se anda aí, acelera Já pegou tudo aqui? Já é Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Morra Porra, eu acelerei, não foi Urra, tu vai lá Eu só tô com 5 balas Eu só tô com 5 balas aqui Cadê o copo? Fica atrás do pneu Calma aí Pega a bolsa dele Caralho Calma aí Ficou ruim, calma aí, tem que tirar pra cá Ih, é a gumbag, calma aí Aguenta aí, aguenta aí Fica rápido Aguenta aí, aguenta aí, calma aí O caminhão velho Ou não É o caminhão fi Está vazio? Tá O cara correu pra ir pra cima Tem que entrar rápido Não aí Vai, carai Vai, 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 vai Tô Praticamente Vou tentar Não, 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 não. Vamos botar o ele ali. Bora vazar, bora vazar. Agora sumiu. Nervoso. É assim que tem que ser, bebê. Ejeta ou bota no carvinho, não mete feio. Cadê? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver quando aqui. Vamos ver. Vamos ver. Tchau